Boa tarde, dia de sorte aqui direto do site. Estamos no site da Caixa com as dezenas. Vamos ver as dezenas. Do concurso 8, 7 de junho de 2018, 0104, 13, 21, 22, 24 e 27. Mês de sorte, setembro. Vamos conferir o nosso jogo agora? Muito bem, legal. Dia de sorte, como você pode ver. Acertamos duas dezenas, 21 e 27. Mas não deu prêmio, né? Com duas dezenas não dá prêmio. E o mês de sorte que falamos, que é o setembro, está aqui, setembro. Que beleza, o concurso é o 8. Está aí um prêmio contemplado no dia de sorte. Legal, legal. Boa sorte a todos. Aqui do canal do Comandante, Comandante e Miguel. Tchau. Tchau.